A probabilidade de Dilma Rousseff não terminar o mandato aumenta à medida que a presidente perde apoios importantes. Essa é a avaliação do analista político Silvio Costa. Nessa altura ficou muito difícil para a Dilma preservar o mandato para os próximos três anos. Acho que ela perdeu totalmente o apoio no Congresso, o governo dela está dividido, e o vice-presidente praticamente rompido com o governo, já formando a nova administração. Então, o PT, eu acho que desistiu um pouquinho da Dilma. Então, a tendência mais forte, me parece, nesse momento, é realmente a Dilma ser afastada da presidência. Para o analista, a presidente está perdendo também o apoio de quem votou nela. O problema, e isso está claro nas pesquisas, é que essas pessoas que votaram na Dilma estão profundamente insatisfeitas com ela. Então, aquelas 54 milhões de pessoas que ela tinha, ela já não tem mais. Ela tem um número infinitamente menor hoje. Então, dizer que o impeachment é golpe não me parece adequado. A próxima quarta-feira será decisiva para a Dilma. Nesse dia, o plenário do Supremo Tribunal Federal vai discutir a formação e a instalação da comissão especial que irá analisar o processo de impeachment.